Música Fala, é isso que eu tô com a Zé Dina aqui Vou gravar um X1 no distribuidor com o Leo Zera Esse será, acho que é o penúltimo X1 que vai ser... não, antepenúltimo A gente vai ter mais um ainda, vai ter mais dois na verdade, né? E ele escolheu que seja no distribuidor E a Zé Dina tinha acabado de gravar, de perder o X1 Que a gente gravou o X1 com o Smart Player Perdeu, a gente tava puta, vocês viram no vídeo E logo após decidiu vir o outro X1 E a gente foi o X1 no distribuidor com o Leo Zera Espero que vocês curtam aí, o Leo Zera tem um canal também Vou deixar o canal dele aí na descrição do vídeo Que é foda pra caralho Então vocês vão lá, se inscrevam, dá aquela moralzinha lá Que ela tá vindo pela hashtag, vindo pelo canal da Zé Dina, tá bom? Então, valeu, falou e bora lá pro X1 Cadê ele? Ah, aleluia Vem, Leo Zera Vem Vem, tá com medo Errou Aff Errou Animal Ele é bom, cara, de correr Errou Errou O que? Era pra ter pego? Não Tá errado isso Vamos lá, Dina, vamos ser imunda Vamos ser imunda Ah, tomar no cu Cadê? Ele sempre fica ali Não Meu Ah Olha isso Não pegou o reis nele e o de... Ah Nossa senhora Ah, você quer alguma coisa Pegou uma mozbag, né? Tenor Ah, filho Leuzeira Para de graça Vem cá, porra Tô ficando estressada Que seja Eu quero quebrou Para de ir pra trás Não vou não Não derrubou Não derrubou Era pra ter derrubado Olha lá Ah, não Tá tancando Tá tancando Tá tancando Tá tancando Subilador Tá tancando Não, eu tô Olha lá Respira Ele fica paradinho Vai, só esperando ele chegar Não pega essa porra nele Aê, desgraça Até que enfim Pulando ainda Vem Vem Vem, pode vir Pode vir Eu paradinho ainda Fiz nenhuma movimentação Ai, ai Tem calma Vem, Leuzeira Vai Isso vai dar merda Vai dar merda Ai, eu consegui Ixi Tá putão ele Vem Vem, Leuzeira Eu não vou não Lixo Ele quer fazer o pulando Ele acha que não dá pra ver ele, né Ele acha que é transparente Ele acha que Ele acha que ele é transparente Ai Ai, ai Meio de doze Não, rapaz Aê Boa, Leuzeira Boa, boa Ai, eu tive que matar um nos réis Eu consegui Pra eu acalmar Eu tava muito estressada Trolou, não Trolou nada, não Olha lá Olha como que tanca Ah, perereca Pula, perereca Vai, perereca Olé Nossa Que guerrinha demorada Vai tomar no cu Foi pulando esse Não foi, não Ai, velho Nossa Eu tô muito chateada Se a gente não pode Não pode Não vou Vou finalizar com esse quadro aqui Porque não dá, não Tomar no cu Tá perdido, meu Deus Oxe, olha lá Olha lá Ah, que absurdo Não Isso não existe Aff Isso não existe Que absurdo Engole essa Ah, só o seu que não pegou, né Leuzeira Só o seu que não pegou, né Só o seu que não pegou Cadê Eu estou pra ele Dá não Infelizmente ele é bom Muito bom Olha lá Olha lá Não, velho Na moral Que isso Que porra é Que foi Que foi a gente Tá fazendo Leuzeira Ai, ai Ixi Não adianta não Ai, minha tela tá suja Ai, ai Vem, Leuzeira O tempo vai acabar É É Dele não pegou Vem Ai, que Deus Deve ganhar uma Ai, tô cansada Ai, lixo Ah, feia Aí você me fode, né Leuzeira Aí você me fode Aí, ó Ah, na moral Leuzeira Que porra é essa Ai, ai Ai, ai Ai, ai Peraí, eu não preciso Usar fumaça Toma Vamos usar fumaça? Então vamos usar fumaça Então Ai, tô com CW na mão Calma Deixa eu ir pro outro lado Pra gente chegar no meio Vem, Leuzeira Acho que me engana, né Vai acabar o tempo, Leuzeira Isso aqui vai empatar Vem, né Quando ela bate Com a bunda no chão É, quer de novo? Vamos lá, então Vamos Ah, otário Nossa, que lixo Nossa, velho Isso é muito lixo Na moral, velho Olha o que você ia fazer Olha o que você ia fazer Não pega essa porra Desse rei Toma no cú, Leuzeira Quer que se cue, porra Ah Vou segurar o tempo também Mentira Eu vou tentar Boa, Jenny Boa Aê Se deu mal Se deu mal, hein Que arma que é essa? Benelli Ok Tá segurando o tempo, Leuzeira? Segura não Eu ganhei Ganhei Eu ganhei Já ganhei, já Eu já ganhei, Leuzeira Eu já ganhei Eu já ganhei Eu vou correr de você Eu já ganhei Lá, 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 lá Vai ganhar Já ganhei, Leuzeira GG GG É assim que se Churra Eu vou chorar Ai, caralho Cara, adorei esse vídeo Então é isso aí Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu gostei pra caralho, meu Então é isso aí Deixa aqui nos comentários qual foi a melhor parte do vídeo pra vocês Então, beleza Dá aquela moral Coloca a hashtag Vim pelo canal da Jenny No caso você for se inscrever lá Beleza Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei O que eu falei Valeu, falou e tchau